Especialistas analisam o cenário vivido em Araraquara com medidas de lockdown e o caso de nova cepa do coronavírus. O novo decreto proíbe circulação de veículos e de moradores pela cidade, com exceção de acesso a serviços essenciais. Colapso no sistema de saúde com 100% de ocupação de leitos de UTI e enfermaria na cidade. Aumento constante no número de casos confirmados e de óbitos. Isso além da identificação de contaminados com a nova cepa do vírus de origem no Amazonas. Esses foram alguns dos motivos que levaram as autoridades de Araraquara a optar pelo lockdown. O novo planejamento é abrir a mais 10 leitos hoje de enfermaria e chegar a 29 e depois também chegarmos a 30 leitos aqui no hospital de campanha. Para isso o que a gente precisa? A estruturação da rede de gases. E mesmo na fase vermelha do plano São Paulo, as novas medidas mais restritivas passaram a valer essa semana. No decreto, moradores e veículos são impedidos de circular a não ser nos serviços essenciais. Esses também tiveram um horário bem reduzido. Para alguns estudiosos, essas medidas rigorosas de isolamento não são a melhor opção. Pode piorar a situação de Araraquara. Nós já temos estudos mostrando que provavelmente o toque de recolher que ocorreu em Manaus no fim do ano passado colaborou com o surgimento da cepa variante de Manaus. Na observação feita por especialistas, entre eles o professor da Universidade Federal de Pernambuco, a chance do surgimento de mutações do coronavírus com variantes mais transmissíveis, como aconteceu em Manaus. A expectativa é que isso não vai ajudar em nada, só vai piorar as coisas. Isso cria condições especiais para que naquele local e naquele mês comecem a surgir essas variantes. Secretários de Desenvolvimento e Saúde do Estado realizaram uma visita técnica no Hospital de Campanha de Araraquara para planejar o aumento de leitos no tratamento do coronavírus. Esse médico infectologista apoia o aporte no setor, mas diz que o primeiro passo é evitar o pânico. Não há necessidade de tomar nenhuma medida drástica por conta do surgimento de uma cepa nova, variante relacionada ao Covid-19. Nessas horas, a atitude do gestor municipal ou estadual tem muito peso na tomada de decisões, o que vai muito mais além do abre e fecha nas atividades comerciais. Você tem que manter distanciamento social, o que não é lockdown, ventilação adequada, que é o principal mecanismo de combate à transmissão aérea do coronavírus, limpeza permanente, educação e higiene. Não adianta lockdown com transporte urbano lotado. Thais Mantuani para o Jornal da Clube.